Diego é médico, pretende se especializar em geriatria. Ele tem 32 anos e no ano passado foi diagnosticado com autismo. Uma notícia que, segundo o Diego, trouxe alívio e muitas respostas. Algumas coisas que para mim eram muito problemáticas, muito complicadas, não sabia exatamente como trabalhar, então o diagnóstico trouxe esse alívio realmente e trouxe formas de que eu possa trabalhar esses problemas, essas dificuldades que eu já tenho realmente. Então, o diagnóstico é bem-vindo realmente a todas as idades também. Apesar de ser um diagnóstico mais tardio, o benefício também é importante. Guilherme é estudante universitário. Tem 24 anos e aos 19 veio a descoberta do autismo. O jovem, apaixonado em games e que vivia isolado do mundo, levou um tempo para assimilar a condição. Mas hoje conta que o tratamento trouxe a ele uma nova realidade, mais independência e qualidade de vida. Agora eu consigo interagir melhor, consigo falar com os meus colegas de classe, eu não falava, eu consigo fazer entrevistas de emprego, eu consigo agora. Isso é importante. Sim, eu consigo lidar de uma forma mais saudável com as minhas limitações. Eu consigo andar de ônibus, que é algo que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer. Traz mais independência? Sim. Para o Tiago, o diagnóstico de autismo também veio como um divisor de águas. O veterinário de 26 anos soube que é autista aos 23 anos. E o jovem que evitava o contato social agora se sente mais seguro e confiante. Eu gostava muito de animais, eu tinha gostos restritos, principalmente para essa área na questão de animais, mais direcionada na questão de cães. Eu também tinha algumas esterotipias, tinha algumas crises também, como se fosse explosão de raiva, mas não era. E também a questão das minhas habilidades sociais mesmo. Eu tinha dificuldade em manter, eu tenho ainda em manter as amizades, em formar também. Se isola muito? Se isolava mais? Sim, eu, principalmente quando estou estressado, eu me isolo bastante. Agora eu tento não me isolar. Muitas pessoas estão tendo esse diagnóstico de maneira tardia, mas na verdade nunca é tarde demais. Porque, felizmente, quando esse diagnóstico é realizado, a pessoa pode receber um tratamento multiprofissional, com médico-psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista, e ter uma vida plenamente saudável, produtiva e, inclusive, construindo novos relacionamentos. O grau de autismo de quem recebe o diagnóstico tardio geralmente é leve, do tipo que não causa grandes prejuízos no cotidiano, já que normalmente essas pessoas não apresentam deficiência intelectual ou de linguagem. São pessoas que passam anos se sentindo excluídas da sociedade e atribuem isso a diversos fatores que não o autismo. Nossos entrevistados hoje fazem parte de um grupo de adultos com autismo que se reúne semanalmente. E essa troca de experiências, conhecer pessoas que passaram pela mesma situação, é transformadora para eles. O maior anseio do autista adulto nível de suporte 1 é conhecer outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que ele passa e que enfrentam as mesmas situações e essa troca de experiência. Como é que você resolveu, como é que você conseguiu transpor essa dificuldade, porque eu tenho vontade também. Então, hoje, os nossos grupos estão lotados e a gente é muito feliz de ter os adultos aqui dentro com a gente. É cada vez mais comum pessoas adultas descobrirem ser autistas. São pessoas que antes eram tratadas como tímidas ou antissociais e sofriam com ansiedade e até depressão causadas pela incompreensão dessa condição. Trabalhar, já entrar com o processo de trabalho de ansiedade. Então, quando você vai respeitando e a pessoa vai entendendo o que está acontecendo, ele vai criando ferramentas e estratégias para poder lidar com a situação que vai surgindo. Vai surgindo várias demandas e conforme ele vai se debatendo com as dificuldades e vai trabalhando isso, vai buscando estratégias, vai facilitando a vida dele. A falta de um diagnóstico a longo prazo pode acarretar prejuízos. Por isso, a importância de uma avaliação médica e acompanhamento profissional. Tiago, Guilherme e Diego viram o diagnóstico mudar a vida deles para melhor. E são unânimes ao afirmar aquela máxima de antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Isso vale até para toda coisa da medicina também. Quanto mais cedo, melhor. Vale a pena, é uma melhora exponencial na qualidade de vida. Eu acho que antigamente eu não conseguiria fazer quase nada que eu faço hoje. A vida melhorou? Sim, muito.